Terminando o combo aqui com o Justiceira Sniper, olha o que ele tem, isso aqui rapaziada é de Airsoft, isso aqui é uma granada de fragmentação que funciona com uma espoleta, ele puxa esse pino, a espoleta aciona do lado de dentro e essas bolinhas que vocês estão vendo, elas só estão presas aqui, isso aqui não está cheio de bolinha, cada buraquinho desse é uma bolinha diferente. E a expansão do ar faz com que essas bolinhas sejam retiradas, expelidas aqui da granada e acertar o adversário, quer dizer, não é real, isso é um equipamento de Airsoft que é usado principalmente em jogos CQB, parabéns pelo equipamento, você está municiado hoje, pronto, para.